Boa noite! Já vendo essas duas carinhas? É aqui que tu vai apertar. Boa noite! Boa noite! Boa noite, seja todos muito bem-vindos! Boa noite, Elisângela, Farágua, Thiago, Lisandra, boa noite, Douglas! Boa noite, Dayane! Tiago, Lisandra, boa noite, Douglas! Boa noite! Boa noite, Dayane! Tiago, Lu! Boa noite, Ju! Boa noite, Elis, minhas colegas, Israel, boa noite! Boa noite, Dayane! Boa noite, Ju! Boa noite, doutor Antônio Flávio, que honra ter aqui conosco! Boa noite, Márcia! Boa noite! Boa noite, doutor Antônio Flávio, que honra! Boa noite a todos! Agradeço, desejo a presença! Boa noite, Aline! Boa noite, Gabriel! Boa noite, Lias! Meus amigos, minhas amigas! Boa noite a todos! Boa noite aos estudantes, aos estudantes da área do Direito e da Psicologia, boa noite a todos os estudantes acadêmicos, boa noite a nossa comunidade, aos assistidos da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, aos meus colegas, defensores públicos, a toda a comunidade. Boa noite a todos! Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos! O Felipe, boa noite! Boa noite, Gabriela! Boa noite, Letícia! Boa noite, João! Que alegria, que felicidade! Boa noite, Alice! Boa noite! Boa noite a todos vocês! Que gratidão pela presença de todos! Boa noite, Diego! Boa noite a todos vocês! É... Tô aqui! Mano, quem é que é, Diego? Diz, vai conversando com vocês! Boa noite a todos! É... Pra quem não me conhece ainda, meu nome é Sinara, Furia Fraton, sou defensora pública. Aqui. 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 Diz que tá entrando. Tô entrando agora um Diego aqui, hein? Vamos ver se o Diego entra. Sou defensora pública há 17 anos. Boa noite, Diego! Bom... É uma satisfação. Então, vou me apresentando. Eu sou defensora pública em Porto Alegre há quatro anos. E... É uma grande noite. Estou muito alegre, muito feliz de poder estar aqui. Agradeço. Boa noite! Oi! E aí? Tudo bem? Seja bem-vindo! Tudo bem? Que bom! Que alegria ter você aqui! Boa noite! Coisa boa! Tudo bom? Coisa boa! Tudo certo! Que bom, então! Que bom você estar aqui! Obrigada pela tua presença! Eu, inicialmente, vou agradecer o honroso convite realizado pela coordenadora do Centro de Estudos de Capacitação e Aperfeitamento da Defensoria Pública, doutora Samara. Muito obrigada! Também agradeço ao Defensor Público Geral, Antônio Frávio Oliveira, pela confiança depositada em mim. E agradeço também ao Felipe Daroite, que é o nosso coordenador da comunicação social. E, enfim, é uma noite muito especial, né, Diego? Que bom estarmos aqui, tratar um tema que é tão relevante, que é uma busca de todas as pessoas, né? Que é sobre a felicidade e o acesso à justiça. Então, eu agradeço à Defensoria por essa oportunidade de a gente trazer outras reflexões sobre outros assuntos, né? Então, para a gente começar um pouquinho, gostaria que você também se apresentasse, enfim, falasse um pouquinho da tua trajetória. Depois a gente vai conversar um pouquinho mais sobre o tema. Seja muito bem-vindo! Obrigado! Obrigado pelo convite! É um prazer gigante estar aqui. E eu sou filho da colega de vocês, da doutora Adriana Burger. Prazer estar aqui. A mãe está no quarto, vendo a live ali. Um beijo! Então, está tudo certo. E muito feliz, uma honra estar aqui. Acho que existem milhões de jeitos de se apresentar. Eu não sou muito fã de apresentações mais formais. Mas eu acho que tem uma trajetória super diferente. Eu fui um jovem que resolvi viajar o mundo, estudando em várias instituições diferentes, sobre psicologia e, principalmente, o que constitui uma vida feliz. Em inúmeras esferas diferentes. Principalmente dentro da psicologia, em como tratamento de pessoas. Muito em termos de negócios e impacto social. Bastante em políticas públicas. Então, fui o primeiro brasileiro a cursar a faculdade no Butão, que foi eleito pela ONU no maior país do mundo, em políticas públicas para bem-estar. Acho que a gente vai falar um pouco disso aqui. E eu fiquei comparando as políticas do Butão com de outros países. E fiz também bastante pesquisa em educação em outros lugares. Então, vai ser um pouco da minha história. Viajei para um monte de países, mais de 40 países. E, hoje em dia, trabalho como terapeuta. Dou palestra. Trabalho como terapeuta há uns dois anos. Dou palestra em empresas. E agora estou como people advisor numa agência que eu adoro, que é a Avelar de São Paulo. E não estou mais dando consultoria para outras empresas, porque estou full-time com eles. Então, é um prazer estar aqui. Adoro o que eu faço. E acho que se todo mundo entendesse a ciência por trás da felicidade, a gente ia ter um mundo muito melhor, mais fraterno. E mais feliz para todo mundo. Que bom. Que legal. Bacana. Então, parabéns por toda essa tua trajetória. E também inovadora, de certa forma, pela tua formação. Mas meus parabéns. Então, começando aí um pouquinho sobre o nosso assunto, né? Diego, a felicidade por muito tempo, pelos estudos mais antigos, ela era tida algo que a gente conquistava sempre depois de alguma realização. Por exemplo, então, depois que eu passar no vestibular, eu vou ser feliz. Depois que eu ganhar um processo, por exemplo, eu posso ser feliz. Depois que eu, enfim, eu consegui um trabalho X, um carro, uma casa, enfim. Só que muitas pessoas conquistavam essas coisas e tinham sucesso, mas depois acabava se descobrindo que elas não eram felizes, né? E aí, alguns estudos também, na área da psicologia, começaram a começar a observar isso e também traçaram novos horizontes aí em relação a essa, digamos, essa cultura, né? Vou colocar assim, né? De não ser uma verdade tão absoluta. Então, o que realmente é felicidade atualmente? E hoje, atualmente, nós estamos vivendo um momento pandêmico. É possível ser feliz com a pandemia? Muito boa a pergunta. Acho que dá pra contar pra todo mundo de onde que tu tirou tantos conhecimentos em felicidade, né? A Sinara sabe um monte do assunto, porque ela leu o melhor livro em português sobre o assunto que é o jeito do Harvard de ser feliz, que é um livro muito legal do Sean Aker. E, na verdade, essa definição que ela deu é muito a definição que o Sean Aker mais usa, né? Exatamente! O Sean Aker é famoso pela frase que a felicidade vem antes do sucesso. Essa é a frase que o Sean Aker mais usa e que ele é mais conhecido. Ele era professor de Harvard, largou Harvard pra ser palestrante, consultor, empresarial. E o que ele provou por inúmeros estudos é que quando a gente tá feliz, a gente atinge muito mais sucesso do que quando a gente tá indo atrás daquilo pra ser feliz. E, na verdade, é uma ilusão essa ideia de que quando eu atingir tal coisa, eu vou ser feliz. Por inúmeros motivos. Motivo um, a gente se acostuma com tudo. Então, por mais que a gente comemora, e depois a gente se acostumou. Seja com o dinheiro que a gente tem e tal. E por isso que a gratidão é tão importante. Porque ajuda a gente a lembrar de todas as coisas que a gente é grato por. Um outro motivo é que a gente precisa de motivação pra acordar de manhã. Senão a gente se deprime. A principal causa de depressão, não é a única, mas é a principal, é a falta de motivação pra acordar de manhã. Então, como é que eu conquistei isso? Tá, agora eu não posso. Tu vai ter que criar alguma outra meta. E se é só nos poucos dias que tu atingiu as grandes metas que tu vai ser feliz, é uma pena, né? Então, é isso. Sobre a definição de felicidade mais ampla, o que a ciência... Sempre se discutiu felicidade, né? É algo que a gente discute desde que o mundo é mundo, né? Só que sempre foi um tema muito filosófico e por muito tempo antigamente religioso, quase. A gente fala da boa vida, o que era essa vida. E desde 98 a ciência começou a estudar esse tópico também. E a ciência estuda de modo quantitativo, né? E é sempre importante falar quando a gente começa a estudar algo em termos quantitativos, a gente perde algumas nuances do qualitativo. Então, a ciência, de maneira alguma, vai substituir a filosofia no quesito que é felicidade e esses questionamentos pra tudo isso. Mas a ciência traz dados. O que que, na média, aumenta a felicidade de todo mundo? O que que é felicidade? E como todo mundo busca isso o tempo inteiro? Da roupa que a gente veste, as escolhas que a gente faz, das menores que a gente vai comer, do jeito que a gente cruza as pernas, até as maiores, a decisão do que a gente vai trabalhar, com quem a gente vai casar, é tudo pensando em maximizar a nossa felicidade. Então, é super valioso ter esses conceitos que mais aumenta a felicidade. Outro conceito que é importante é a percepção de que os seres humanos são muito mais parecidos do que a gente gosta de pensar. E, na verdade, o que a ciência tem descoberto é que o que faz uma pessoa feliz no Brasil é muito parecido com o que faz uma pessoa feliz no Japão, na África do Sul, na Etiópia, na Lituânia, e assim por diante. Então, o que que é a felicidade para a ciência? Para a ciência, a felicidade é sinônimo de bem-estar, plenitude, contentamento, satisfação, eudaimonia, o conceito que eu mais gosto, que é o que mais uso no botão, que é paz interior. Então, para a ciência, sempre que a gente vai pensar em felicidade, está se usando tudo isso como uma coisa só. É exemplo, bem-estar e felicidade, que, por exemplo, se usa sempre como se fosse a mesma coisa. Porque essa é a visão do todo. E o grande lance é que é muito diferente de alegria e prazer. E alegria e prazer são coisas efêmeras que acontecem naquele momento. Sabe? A gente come um chocolate, a gente sente, a gente dá uma risada de uma piada. E isso é muito muito importante a gente entender essa diferença. A gente vive numa sociedade que está sempre correndo atrás de prazer, que quer estar sorrindo o tempo inteiro. Isso simplesmente não é possível. E, na verdade, tem inúmeros estudos que mostram quanto mais a gente corre atrás de prazer, menos feliz a gente é. Então, é muito importante essa compreensão. A ideia é conseguir ver a vida como um todo. Eu gosto de pensar que um jeito bom da gente ver se a gente é feliz ou não, e, na verdade, o oposto de felicidade para a ciência é depressão, é quando a gente apaga a luz de noite, deita e começa a analisar a nossa vida como um todo. como que a gente está quanto a isso? A gente sente que a gente está caminhando em direção a que a gente quer ir, que faz sentido as coisas, ou não? Ou a gente se sente completamente perdido? E é importante trazer isso porque faz a gente entender melhor o que é a depressão, o que é a felicidade, e a gente entender também que, por exemplo, momentos de tristeza também fazem parte de uma vida feliz. Em muitos quesitos, quando a gente pensa em felicidade, é visto como sinônimo de inteligência emocional em muitas pesquisas. Por exemplo, um dos estudos mais clássicos da psicologia é a importância do luto. Morre alguém importante para mim, algum familiar, alguém muito próximo. Se no dia seguinte, se não enterra essa pessoa, eu não estou triste, eu não me permito chorar, eu não me permito sentir esse luto, eu tento reprimir isso, a chance de eu ter depressão em seis meses é gigantesca, porque eu estou reprimindo um sentimento. Muitas das grandes ideias vêm de momentos difíceis, de momentos tristes, de estar tudo bem. E essa coisa maluca na psico, quando a gente se permite sentir os sentimentos ruins, ele tem menos força. Quando a gente abraça o monstro, o monstro vira menos forte. Quando a gente tenta negar que ele está ali, ele ganha e ganha força. Então, eu acho isso importante. É que foram muitas perguntas numa só, teve ainda a questão da pandemia. A pandemia, eu acho que é um tema gigante para a gente discutir. assim, e tem inúmeros pontos aí, mas acho que já deu uma boa introdução. Ainda não entrei no tópico pandemia. Sim, achei extremamente interessante alguns pontos que você fala em relação à questão da paz interior, né? Depois também a gente vai mais no final, talvez, dar umas dicas de algumas coisas que eu acho que sejam importantes para a gente também trazer para a prática um pouco, porque a felicidade é tão almejada, ela é tão... todo mundo quer, mas também ela precisa também de um esforço nosso, de cada um. Achei muito interessante a tua colocação em relação à necessidade de viver aquele processo do luto, né? Mas eles existem um tempo também, né? E penso também um pouco da questão da gratidão, né? Achei extraordinário isso que você comentou aqui. Pensarmos, né? A gratidão, talvez, como um estilo de vida, né? Porque todos nós já somos gratos por estarmos vivos, né? Podermos desfrutar, né? Da vida, enfim, tem tanta gente que às vezes tem dificuldades até, enfim, para fazer o básico, né? E seguindo também um pouco para o lado agora, Diego, um pouco também da questão profissional, né? Queria trazer algumas coisas também da defensoria, o acesso à justiça, enfim, em relação ao nosso momento que estamos vivendo um pouquinho agora, falar um pouquinho também do nosso trabalho, da defensoria, que, apesar disso, está encontrando meios de se reinventar, né? E de também proporcionar, talvez, mantendo o atendimento, o trabalho. Tivemos agora relatórios recentes de que o número de atendimentos na defensoria, entre março, no momento da pandemia, até agora, ultrapassaram 205 mil atendimentos, sendo os mais expressivos nas áreas de família e medicamentos, né? Porque estamos, às vezes, com as demandas familiares também, é uma demanda que sempre é muito recorrente na defensoria pública. E temos também oferecido serviço que não parou, a questão das mediações, que é um outro braço da defensoria, que trabalha no preventivo do conflito, né? E que também, de certa forma, pode trazer também um bem-estar quando a pessoa está buscando resolução de uma questão pessoal, né? Tive a oportunidade de conversar, e aí é um agradecimento à minha colega, a doutora Patrícia Pagno Satchifan, que me disse que a mediação online está sendo uma adesão maior, porque as pessoas também estão com a com a urgência de resolver as situações, há uma facilidade, digamos assim, para quem tem a possibilidade de ter acesso via WhatsApp ou enfim, a internet, então, são ferramentas que a Defensoria Pública também está se reinventando, enfim, para que consiga prestar o atendimento. Nesse aspecto, assim, eu queria que a gente falasse um pouquinho aí também sobre a questão da inclusão digital, o que a gente poderia pensar em termos de políticas públicas, você que visitou vários países, porque isso atualmente é uma, a gente está agora também vivendo a internet, talvez atualmente de uma forma que todo mundo está precisando em todas as áreas enfim, profissionais, enfim, todo mundo está usando, né? Mas eu fico pensando também nas pessoas que não têm esse acesso, seja porque são, que tenham dificuldades de instrução ou também econômicas, enfim, queria que você comentasse um pouco também sobre isso e o que a gente talvez como política pública se existe em alguns países algumas coisas que possam democratizar esse acesso para essas pessoas e o que a gente pode aí também pensar, né? E também qual é o nosso papel talvez para contribuir com as pessoas nessa ferramenta aí nova, enfim, queria que falasse um pouquinho sobre isso aí. Perfeito. Quem sabe, tá bom, ótimo, travou às vezes a tua imagem para mim, mas o áudio saiu perfeito, só queria que a galera nos comentários se não estiver saindo bem meu áudio me avisasse que eu repito qualquer coisa. Eu tô te escutando perfeitamente aqui também, mas a gente pode se ajudar. É, não, vá que não me escutem bem, né? A imagem travada tem problema, é importante escutar bem. Acho que a minha ideia é só a gente dar um passo atrás para a gente tocar alguns pontos, senão a gente vai ir já muito cedo para a parte de políticas públicas que eu acho que é muito importante a gente ter conversado, mas só para tocar alguns pontos que tu perguntou antes e tocou e a gente não deixar passar isso. Acho que um ponto que vale a pena ser levantado só que eu acho sempre importante falar é a questão de genética e felicidade. Eu acho que é um ponto super tabu e que a galera fala muito pouco e eu sou da teoria que qualquer coisa que é ciência não tem porquê ser tabu, né? Eu acho que sempre traz mais esclarecimento. Então, existe, hoje o que a gente sabe de felicidade é que 50% é genético, 10% são as coisas que acontecem com a gente e 40% são as nossas reações a isso. Então, 40% está no nosso controle. Por que é importante saber isso? Primeiro, porque é um fato. O outro, é porque saber que 50% é genético aumenta o nosso nível de empatia e compaixão, seja com a gente mesmo, seja com o outro. Por exemplo, eu já tive depressão e eu superei isso, tive entre 15 e 16 anos. Não é porque eu consegui superar em um ano e pouco que a outra pessoa não vai ser muito mais difícil para ela esperar. E não quer dizer que se for mais difícil para ela, ela está tendo menos força de vontade do que eu tive. Ou se para mim foi mais difícil que para outra pessoa, porque tem uma carga genética. Então, a gente precisa começar a se aceitar mais. Ao mesmo tempo, a gente tem que ir entendendo que existe o processo de neuroplasticidade, que está super provado, então o nosso cérebro está sempre fazendo novas conexões e a gente pode mudar qualquer hábito. Então, não tem limite para esses 40% que a gente tem controle. E tem uma área muito interessante da psicologia, neurociência, envolve várias áreas, que é a epigenética, que é como a gente pode mudar o nosso DNA numa geração só. Então, enquanto a gente vai vivendo, pensando com diferentes hábitos, a gente vai mudando a nossa carga genética. É mais difícil de provar isso, já tem inúmeros estudos sendo publicados pelos principais jornais nisso. neuroplasticidade é um tema completamente comprovado já. E outro ponto interessante é a gente perceber como a gente vive numa sociedade que só foca, como todo mundo foca em felicidade, mas a nossa sociedade só foca que a chave para a felicidade está nos 10% e ignora os outros 90%, que são 50% genéticos e o outro, como a gente vai reagir à vida, que é quatro vezes mais poderoso do que as coisas que acontecem com a gente, que é a sorte que a gente teve, se a gente nasceu com pais abastados ou não, se a gente teve problema de saúde ou não. Então, isso é muito interessante da gente perceber. Tem um tópico que é super gigante, talvez eu possa dar só poucas pitadas que a gente pode ficar horas aqui, que é o tópico da pandemia. sim, epigenética é utilizado para estudar o comportamento humano também. Epigenética está em tudo, mas é muito interessante a epigenética, é um dos temas mais fascinantes e mais difíceis de comprovar pontos ali. Mas a questão da pandemia é super complexa, porque, por um lado, os estudos de felicidade nunca pensaram em como as pessoas devem ser felizes quando o mundo estivesse em uma pandemia. por exemplo, o que mais causa para as felicidade e longevidade são as nossas conexões sociais. E como que a gente tem essas conexões sociais estando em uma pandemia, estando em isolamento? Obviamente, um dos principais jeitos é a gente fazendo ligações, a gente fazendo chamadas de vídeo com pessoas que a gente ama, a gente trocando mensagens, a gente conversando, a gente se sentindo próximo. Tem todo um processo de aceitação que é importante. O aceitar o momento atual é algo muito importante. a gente se cobrar menos. É aquilo quando a gente aceita algo, quando a gente aceitar está triste. Quando a gente aceita, aquilo perde, tem menos força de nos dominar. Então, é muito importante. Essas são só algumas dos pontos de pandemia. A questão da gratidão é muito interessante porque a gratidão, ela... Existe um processo no nosso cérebro chamado processo de habituação, que é um processo extremamente interessante, que faz com que a gente se acostume com tudo. Então, por exemplo, meu tempo no Butão, eu não tinha... Fiquei cinco meses e meio lá, não tinha chuveiro, então era banho de balde, não tinha privada, então era banheiro asiático e era uma situação muito diferente, para dizer o mínimo. Então... Só que eu me adaptei super rápido porque os seres humanos são muito bons em se adaptar. A gente tem essa capacidade, se o nosso cérebro está saudável, ele se adapta muito rápido. Isso é uma ferramenta de proteção, de adaptação para a nossa espécie, que é muito bom para situações ruins, mas ele é muito ruim para situações boas, porque a gente se acostuma com as coisas boas também. A gente se acostuma a ter uma casa boa, a ter uma família que a gente ama, a ter um companheiro ou uma companheira que nos faz bem, a ter saúde, a ter comida, a ter roupa, a todas as coisas que a gente tem. Então, o exercício de gratidão é como se a gente fizesse a gente ser feliz de novo por todas as coisas que a gente, como fala em inglês, take for granted, que a gente acha que são óbvias, que a gente nem olha mais. E essa capacidade de olhar de novo para isso nos traz muita felicidade, porque uma das grandes falhas humanas é que a gente só vai dar valor para essas coisas quando a gente perde essas coisas. E isso é muito sério, né? Então, esse ponto da gratidão é muito interessante. E a gratidão ajuda a gente a conservar a felicidade, mesmo em momentos de tristeza, né? Mesmo no momento de luto, tu sabe, eu estou em luto porque aconteceu isso. Eu estou triste porque eu tive um dia ruim no trabalho, mas eu continuo feliz com a minha vida como um todo. Eu continuo tendo a gratidão pelo marido que eu tenho, pelas coisas que eu vivo, pela família, pelos meus filhos, por inúmeras coisas. Então, essa capacidade de conservar a felicidade é super interessante. E daí, acho que toquei em todos os pontos antes da gente entrar nas últimas perguntas mais de defensoria e a gente vai acabar entrando mais em políticas públicas. Ok. Vou só ler alguns comentários aqui, Diego, também pra ti, né? Assim, ó, da Mari, o isolamento é algo difícil para muitos por motivo de sentir a solidão ao seu lado e o humano precisa viver em reuniões, festas para se sentir feliz. Depois, a Márcia, somos adaptáveis até para coisas ruins. Esses eu consegui, acho que teve outros comentários aqui, mas eu também estou me adaptando nessa ferramenta aqui. É só tu tocar e rolar pra cima que tu vai ver todos os comentários. Se tu tocar e rolar pra cima tu vai ver todos os outros. Mas já respondendo esses comentários, tanto da Mari, sim, o isolamento é algo muito difícil, como eu te falei, o que mais gera felicidade e longevidade, e esses dois estão sempre juntos, é essas conexões sociais. Só que a gente se adapta a tudo, graças a Deus, como estava no comentário ali embaixo da Márcia, a gente é adaptável principalmente para coisas ruins e é ótimo esse processo de habituação. Então, é a gente conseguir se adaptar a essa questão do isolamento social. Eu tenho algumas pessoas que eu adoro, uns filósofos, psicólogos, que falam que a gente deveria chamar de isolamento físico e não de isolamento social. Socialmente, a gente deveria estar mais unido do que nunca e se conversando mais do que nunca e mais próximo do que nunca. Quando a gente consegue ter vulnerabilidade mesmo de longe, a gente cultiva conexões profundas e mesmo no momento de isolamento físico, a gente consegue gerar conexão e de alguma maneira é uma oportunidade da gente refletir sobre muitas coisas da nossa vida e transformar a solidão em solitude, em capacidade de refletir sobre a nossa vida. Que lindo! eu acho que esse é o momento mesmo, show, adorei a tua percepção, achei fantástica. Talvez esse já seja o momento mesmo de a gente realmente, por mais que não possamos estar às vezes no contato físico, isso não quer dizer que nós não possamos ter realmente uma conexão, né? Ligando, conversando, nós aqui, né? Para as lives, enfim, até a gente tem visto bastante lives, né? Talvez, e realmente preservarmos mais os nossos diálogos com as pessoas, né? Apesar de estarmos nos organizadores sociais e muita gente consegue trabalhar em casa, a gente está tendo outras oportunidades, né? E temos que ser gatos, por isso, talvez a convivência familiar, muitas famílias aumentou, e a gente pode também aproveitar esse momento para que também tenha em casa, né? Mais com a família mesmo próxima, que a gente, às vezes, é tão corrida a nossa rotina que a gente nunca, às vezes, tem muito tempo, então agora, talvez, né? Se a gente pode dizer, claro, a gente não precisa, o ideal é que não tivesse a pandemia, né? Mas, eu acredito naquilo que você falou, assim, ó, a pandemia é uma questão, a gente vai passar por isso, mas, como você falou, o que a gente vai fazer, né? Quais as oportunidades, talvez, que esse momento, a gente possa olhar um pouquinho mais para algumas oportunidades que a gente pode extrair, né? E quais os aprendizados, lições, que a gente pode tirar dessa, disso, né? Desse cotidiano. Tem aqui, Douglas, aqui um outro comentário, você comentou algo bem interessante, o nosso momento é isolamento físico, não de isolamento, exclusão, afastamento, visto que a tecnologia nos deixa tão próximo mesmo estando tão longe. Isso aí, Douglas. E a Nath Lutz, que disse que é um período de aprendizado. Exato. E tem uma questão de o que a gente vai fazer com a sua situação, né? Alguém colocou ali em cima uma frase que eu gosto muito, que é aceitação, é muito diferente a Aline, de se conformar com as coisas, né? Quando a gente aceita, a gente aceita que é aquilo e a gente decide o que a gente vai fazer para mudar aquilo ou para tirar o melhor daquilo. Se conformar é quando a gente senta e não faz nada, a gente deixa a vida nos levar, o que é um movimento péssimo. Então, a pandemia está nos dando tempo para refletir como sociedade o que a gente quer das nossas vidas, como que a gente quer trabalhar melhor, né? O meu chefe, lá na Avelar, que é um dos caras que eu mais admiro no Brasil, que é o Rafa Avelar, que tem um dos melhores Instagrams do Brasil, se não o melhor, eu já era muito fã dele a gente trabalhar lá. Ele fala a pandemia é dar capital político para a gente fazer várias mudanças que a gente queria fazer. E quando ele diz capital político é dentro das organizações, né? Então, a gente está se questionando, por exemplo, várias empresas mudando o modelo, indo muito mais para home office para sempre, não durante a pandemia, mas dando a liberdade dos seus funcionários trabalharem de onde quiser. Um monte de gente que era obrigada a morar em São Paulo vai morar na praia para sempre, né? Tem gente que, pô, inúmeras empresas tendo que morar na Europa e não vai voltar para o Brasil. Essa flexibilidade, então a gente está se questionando, precisa, o que as empresas vão fazer? E a mesma coisa pode acontecer no Estado, em organizações como a Defensoria Pública, né? Desquestionando o que funcionou nessa pandemia e o que a gente vai manter, né? Tem atendimentos que funcionavam por WhatsApp ou por Zoom e que a gente pode continuar fazendo isso, né? Como que a gente vai juntar o melhor dos dois mundos? O que a gente aprendeu com isso? Como que a gente pode usar a tecnologia da melhor maneira? São questionamentos extremamente importantes e relevantes para o nosso tempo. Exatamente. A Elisângela, que diz aqui, minha irmã, estamos questionando tudo. É verdade, a gente está realmente tendo que repensar formas de viver, de trabalhar, de se comunicar, de dialogar, né? E achei bem interessante você focou realmente o que a gente vai... Todas essas mudanças, né? Já estão trazendo impacto na nossa forma de viver e vão... E muitas coisas realmente vai ser uma opção manter a questão online talvez como uma alternativa melhor, menos dispendiosa, dando também mais satisfação para as pessoas para o trabalho, enfim, otimizando o tempo também das pessoas que é uma outra questão que eu acho que influencia também, né, Diego, na questão do bem-estar, né? O gerenciamento aí do tempo, enfim, da vida, né? Nesses aspectos, assim. Eu... Eu... A minha tia, a minha dinda, acabou de entrar e um dos negócios que eu tinha anotado aqui que tu tinha falado para falar que eu acho super legal um dos movimentos que está acontecendo na defensoria que tu comentou que é sobre mediação. ela é mediadora e tenho ela como um baita exemplo, a Márcia. Então, são super importantes, né? Como que a gente vai começar a resolver mais conflitos sem gerar conflitos judiciais, né? Como que a gente vai ajudar a gerar menos processos, a conseguir conciliar mais as coisas? Isso é tão importante, né? Para uma sociedade mais feliz. É. A questão da mediação, assim, o que que acontece? A mediação, ela procura pelo menos restaurar o diálogo e nem sempre se faz o acordo ali, né? Mas o que a experiência tem mostrado é que nessas online até os acordos têm sido facilitados pela questão de que as pessoas estão mais pré-dispostas a realmente resolver essa... alguma situação que elas tenham, né? Diego, eu também queria que você conversasse um pouco aí sobre... E a felicidade, talvez, nas questões profissionais, né? O que que você estudou? O que que pode também ajudar a sermos mais produtivos? O que que... Quais as ferramentas, medidas que podemos talvez adotar na questão profissional aí no geral Tá. Tá. Eu acho que eu posso responder essa de maneira bem curta da óbvia pra expandir um monte e daí a gente volta pra questão que perguntou que eu não respondi nada, né? De defensoria, de políticas públicas, mas eu acho que era algo que a gente tinha combinado de fazer a nossa segunda metade e dedicar bastante nisso de acesso à justiça que eu acho que é um baita tópico. Eu sinto que eu tô sempre numa pergunta atrás, eu tô sendo meio prolixo, talvez. Mas eu vou tentar ser mais sucinto. Não, não, talvez eu pensei odiantando muito, então me desculpa. Não, tá tudo certo. E o que eu acho? Com relação ao trabalho, é muito assim, a galera da defensoria, acho que muitas da galera que tá nos assistindo são defensoras públicas ou defensores públicos, um dos grandes pontos é a gente se conectar com o nosso propósito, né? E existe um propósito tão lindo que a minha mãe, que eu sempre via minha mãe tão apaixonada pelo que fazia, né? Era a gente poder levar coisas maravilhosas pras pessoas, acesso à justiça, né? Coisas que em muitos momentos da história ninguém pôde fazer. Inclusive, em momentos da história, pessoas morreram por fazer isso, né? Por querer levar justiça pras pessoas de menos poder aquisitivo ou de menos status social. Então, tem um... A defensoria pública, principalmente no Brasil, tem um... Uma importância social gigantesca. E daí a gente começa a entrar mais e entender essas questões de políticas públicas, né? Que acesso à justiça, ou melhor, acesso aos direitos humanos tá extremamente relacionado com o quão feliz é aquele país, né? Os dois rankings rankings... O ranking, o IDH e o World Happiness Report, que é o ranking de felicidade de todos os países, que são ambos assinados pela ONU. Rankings muito bem feitos, super séries. Eles têm uma correlação gigantesca. Na teoria, se a gente tirasse o papel cultural que esses países têm, era pra ser as mesmas posições. Né? Então, por quê? Porque muitas das coisas que estão relacionadas com felicidade é tu ter saneamento básico, é tu ter as coisas básicas, sabe? Acesso à educação, acesso à justiça, à segurança, saúde pública, uma democracia, liberdade. Essas coisas estão extremamente relacionadas com felicidade, né? De tu criar uma sociedade mais justa, mais fraterna, então, mais livre. E a Defensoria, no Brasil, faz esse papel muito de colocar os direitos humanos à prova. Então, acho muito interessante, muito bonito todo esse trabalho. Bacana. Bacana. É verdade, assim, é uma honra, né? Eu sou grata, assim, e eu achei muito bacana você falando sobre, também, sobre a área do direito. E a gente tem, sim, essa missão, né? Para transformar a vida de todas as pessoas que nos procuram, né? Todas essas questões que você falaste, aí que você falou, realmente, isso é o básico, isso é o mínimo, né? E nós lutamos todos os dias para que, realmente, as pessoas pudessem ter moradia digna, enfim, né? O que seria minimamente, né? Aceitável para as pessoas viverem saúde, uma boa saúde, educação. Com certeza, essas são as nossas demandas também bem recorrentes, né? E que procuramos sempre atender as pessoas e prestar, realmente, o atendimento e o encaminhamento mais adequado, né? E mais salary possível. Enfim, eu queria que tu comentasse um pouco, então, acho que aquelas minhas perguntas ali da questão da inclusão digital, né? Acho que a gente pode falar um pouquinho. se você ainda vem nessa sua trajetória, nos outros países, como é que funciona? Existe também alguma coisa em relação a essa situação? Lá, talvez o acesso seja mais democrático? Enfim, ou isso ainda é uma questão ainda que depende muito da questão econômica, né? Hoje, a gente sabe que aqui no Brasil muita gente tem telefone, enfim, tem o celular, enfim, mas às vezes não tem também o acesso à internet, enfim. Exato. Como é que essa situação, como é que você vê e talvez também o que a gente pode construir a partir disso? Eu sou um grande fã de iniciativas público-privado, né? Eu acho que no Brasil elas têm uma fama péssima porque sempre foi mal feito, mas não é culpa do público-privado, é culpa do jeito que o Brasil faz as coisas. Então, acaba sempre sendo feito de um jeito que beneficia alguém e não é feito do jeito certo, que deveria ser feito, né? Então, acaba tendo uma fama de que público-privado é um problema, mas, na verdade, em todos os outros países é usado como uma das grandes soluções. Então, por exemplo, a questão que todas as faculdades privadas do Brasil foram, não perderam a aula, né? Não perderam o semestre, ligaram tudo para o online. Enquanto que as faculdades federais, a maioria estão perdendo aula, não estão fazendo aula. E a desculpa era que, pô, algumas pessoas não vão ter acesso à internet, perfeito. Então, vamos entender quem são essas pessoas. Cara, é passar um WhatsApp para o cara da Claro, libera, meu pai libera a internet tais, tais famílias, tais, tais casas por esse tempo. É certo que libera devido a propaganda da Claro em alguns lugares e a gente tais computadores. Vai na iniciativa privada, a gente consegue doações desses computadores. Então, é muita falta de proatividade para a gente fazer algumas coisas, entendeu? De ações, como que a gente realmente vai trazer isso para o nosso dia a dia. e a gente tem que pensar muitas das coisas, a gente tem que tirar, tem uma coisa que me incomoda muito, acho que todo meu trabalho tenta ser assim, é tirar essa ideia de burguesia de dentro da academia, sabe? Essa ideia de que a academia é um monte de gente que ganha bem ficando em volta, tomando um café bom sem entender, sem trazer para a realidade, escrevendo um texto em palavras complexas que ninguém vai conseguir ler, né? E perdendo esse total contato, porque muitas das decisões políticas muito trabalho que eu fiz no Botão, escrevi dois artigos para a ONU sobre isso, são coisas óbvias, né? Que, cara, é aquela ideia que tu não precisa inventar nenhum sistema, então, por exemplo, uma das teses é que qualquer coisa que tu vai fazer em qualquer país, tu olha qual é o melhor país do mundo naquilo. Ah, vai mudar a coisa do sistema prisionário. Quem é o melhor? Ah, a Noruega, né? O que eles fazem lá? A gente vai chegar na Noruega sendo no Brasil? Não, não vai. Mas a gente pode caminhar na direção certa, né? Pode. E assim a gente vai em inúmeros pontos. Qual é o país que tem a melhor transparência? É a Suécia, no caso. Todas as bibliotecas públicas da Suécia, tu chega lá, tu pega, ah, eu quero o cartão corporativo do vereador tal. Eles te imprimem, do mês tal. Eles te imprimem e te dão. Tá tudo ali discriminado, tudo que ele gastou. Tem um nível de transparência gigantesco. Existe posição política para não ter transparência? Não tem. Não tem nada de direita e de esquerda nisso. mas é uma falta de vontade de fazer, é uma falta de usar o senso óbvio das coisas. É uma falta de deixar nossas divergências de lado, querer conversar e querer criar junto. Então, acho que é essa que tem que ser a discussão, né? E essa que tem que ser a nossa ação. E tem uma área muito bonita no direito, tem uma área muito bonita que está acontecendo, ainda é muito pequena, eu tento fazer parte disso, no fundo dessa conversa que faz parte disso, que é juntar inúmeras áreas, né? A gente, infelizmente, a nossa maneira que funciona... Exatamente. A maneira como funcionou virou um monte de especialista e um monte de coisa e a gente não tem pessoas inteligentes tentando conectar o todo, né? Então, tem inúmeras tentativas de pessoas começando... Como a gente vai escrever artigos, pessoas de diferentes áreas, gente do dinheiro, engenheiros ambientais, como a gente vai pensar em planos de desenvolvimento de cidade que levem com tudo isso? Então, isso é importantíssimo. Soluções em conjunto, né? Diego? Talvez a gente precise realmente... Eu acho que essa interação hoje contigo, assim, a gente está abrindo, começando aí, talvez, né? A defensoria busca realmente já, enfim, mas acho que a gente pode... A gente tem que incrementar isso em todas as áreas, né? E essa questão, a gente precisa, a gente tem que se dar conta, talvez, que o direito não vai caminhar sozinho nunca e nem a psicologia, todos precisamos uns dos outros, né? Exatamente, esse é o ponto. Esse é o ponto. Vou ler uns comentáriozinhos aqui pra ti também. Tá. Transparência pública é fundamental para o crescimento de uma nação. Muito. Né? Eu acho que isso sim, é uma questão bem, é um ponto bem interessante da gente conversar também, a questão da transparência cada vez mais, né? E eu acho que vem muito também, penso que vem muito naquilo que você estava falando antes, né? Que aqui no Brasil a gente tem tanto potencial, tem tanta... O brasileiro é tão criativo, né? Tem muita gente querendo dar certo, enfim. A gente precisa realmente, talvez, sentar mais, conversar, enfim, encontrar soluções em conjuntas e realmente ver o... A gente sabe que, infelizmente, a gente tem muitos problemas no meio do caminho, né? Mas que bom que temos pessoas que nem você aí, que já está se agindo, né? Lutando, enfim, né? Porque a sociedade precisa que a gente possa também todo mundo aqui, né? Se doar também para outras situações, enfim, né? Ter uma generosidade com o próximo, né? Acho muito importante. Tem toda uma área do direito que é muito interessante que se liga com a minha que é essa questão do direito à felicidade, né? Essa compreensão de que, de alguma maneira, o Estado tem uma obrigação moral, sem dúvida, mas que sai, inclusive, legal, de dar as mínimas condições que as pessoas precisam para atingir essa felicidade, né? O governo, ele não pode obrigar as pessoas a serem felizes, né? Ele não pode, porque a pessoa tem o direito de ser, de sentir o que quiser, de escolha, mas ele tem a obrigação de dar as questões básicas, né? Que muitas estão relacionadas aos direitos humanos. E, no fundo, um governo, ele só existe porque existe uma crença coletiva de que a gente é melhor com o governo do que sem governo, né? Se não existe uma revolução, existe uma crença coletiva de que é melhor com o governo do que sem governo. E se todo o nosso objetivo é sempre a felicidade, não só no momento como no longo prazo, mas é sempre a felicidade que está em jogo, o governo é o representante da felicidade da nação, não de todo mundo, não só de si, não só de alguns, né? Por isso que a gente não pode só pensar de maneira utilitarista, né? Senão vira uma crueldade da maioria, né? Mas é esse pensamento em como eu vou dar as condições mínimas para todo mundo. Eu acho isso muito importante. E tem um outro ponto que eu acho legal também que eu adoro trazer, que para mim são três pilares que deveriam estar na vida de todo mundo e que faltam em quase tudo no nosso mundo, né? Tudo que a gente deveria tomar de decisões, isso serve para a escala jurídica e pública, deveria ser, de maneira, deveria ser prático, tá bom, a gente vai tomar uma decisão hoje, a gente vai fazer uma reunião, tem que sair com algumas coisas que vão acontecer daqui, né? Então tem que ser prático, tem que ser científico, a gente está baseando em que isso? Qual o país que fez? O que que deu certo? Qual foi a pesquisa? A gente pegou a opinião pública da onde que a gente tirou? Qual é a ciência por trás, né? Desses gastos, dessas decisões, tem que ser científico e tem que ser holístico. O que quer dizer com holístico? Tem que olhar para o todo. O que adianta ele ser muito bom para isso e ser péssimo para inúmeras outras coisas? que é uma das coisas que o Butão faz muito bem, né? Tem toda uma comissão do FIB lá que cada política ou lei que vai sair, eles verificam. O que adianta tu criar um viaduto que vai ser bom para o trânsito, mas vai piorar, ninguém vai poder se exercitar na cidade, naquela região ali que todo mundo se exercitava, né? Então tu vai diminuir o bem-estar das pessoas em inúmeros outros pontos. Então tudo tem que ser levado em consideração. Então se a gente conseguir sempre pensar nesses três pontos, nesses três pilares, melhora muito, né? Ah, com certeza. E como você falou, tomada de decisão com ação, né? A questão, aí você coloca também os espaços públicos, né? E aqui no Brasil eu vejo, assim, já tive oportunidade também de ir para outros países, enfim, a gente teria que cuidar um pouco mais, né? Dos nossos espaços públicos, de uma maneira geral, para que os espaços públicos, parques, enfim, que a gente pudesse também, isso realmente gera, tem países que realmente cuidam mesmo, e inclusive para as pessoas até com mais idade, é um excelente, é uma excelente fonte realmente de vida, porque a pessoa vai para o parque, para fazer atividades, enfim, encontros, amigos. Claro, a gente está num momento diferenciado, eu estou falando, né, no geral. Sim, claro. Agora a gente está na questão do isolamento social, mas isso também traz, né, para essas pessoas um ganho na vida, né, na saúde, no bem-estar em geral. Então, essa questão, eu vejo isso também como, como a gente precisaria também, talvez, pensar melhor isso, né, no aproveitamento do que a gente tem. O Brasil é riquíssimo em natureza, né, a nossa natureza é extremamente exuberante, e temos muitos locais aí que poderiam nos auxiliar a ter realmente uma qualidade de vida melhor, né. Muito, muito. Tem dois comentários que eu acho interessante. O homem, a minha mãe, pontuou que eu só citei Phoebe por cima, a minha mãe é rainha de, porque ela sabe tudo que eu falo, ela é rainha de comentar quando as pessoas podem não saber. Phoebe é a política pública do botão de felicidade interna bruta, né, que eles usam, ao invés de focar só no PIB, eles usam isso, e essa é o que eles são mais famosos por fazer. E a Luísa fez um comentário que é extremamente interessante, que é tudo que a gente está falando é sobre welfare state, e é exatamente sobre isso, né, é sobre welfare state, é como que a gente vai criar da melhor maneira possível um welfare state, que independente de como a gente vai chegar nesse welfare state, a gente precisa chegar nesse welfare state, né, nesse estado de bem-estar social. Seja, por exemplo, os Estados Unidos têm muito menos políticas públicas de bem-estar que o Brasil, a própria defensoria pública lá funciona menos, mas tem inúmeras outras coisas que funcionam muito muito bem lá, e com isso eles conseguem estar em termos de direitos humanos muito na frente do Brasil. Eu acho que muito, eu acho não, eles estão muito aquém do que poderiam estar quando a gente analisa PIB per capita, porque eles são o segundo país mais rico em PIB per capita, só perdem para a Noruega, se eu não me engano, então eles deveriam estar muito melhor do que eles estão, mas estão muito melhores do que o Brasil, mesmo não tendo algumas coisas. Então, como que tu vai chegar nesse estado que a maioria das pessoas ou todas as pessoas tem que ser o objetivo, tem acesso a tudo isso que a gente está falando, né, tem acesso à saúde, tem acesso à educação, como que tu vai chegar nesse ponto? E a gente tirar as questões políticas de lado, né, e a gente querer todo mundo construir algo melhor junto, e entender que a gente está ali para construir algo melhor como sociedade. E tem um outro ponto que tu estava falando dos parques, que eu fiquei pensando, que é algo que hoje em dia os economistas que pensam de maneira interdisciplinar, muitos têm se dedicado há muito tempo, que é algo chamado capital social, né, como que a gente calcula capital social? É algo muito difícil de calcular, ninguém conseguiu. Capital social é a nossa capacidade, por exemplo, em tempos normais que não estão em quarentena, num fim de semana, na verdade todo mundo poderia ir para um parque e limpar o parque, né? E isso custaria um monte de dinheiro para o Estado pintar as paredes, a gente tem essa mão de obra como Estado, e por que isso não acontece? E como isso acontece um monte na Europa, né? Então, como que a gente usa melhor o nosso capital social? E tem toda uma questão, que é, na Europa, na Inglaterra, chama muito o que é público. Hã? É cultural. É exatamente cultural. Cultural também, né? É educacional. Muito cultural. Mas se a gente começa a medir melhor isso, a quantidade de pessoas que vão para as universidades, tem acontecido já muito no Brasil isso, os Estados Unidos acontece muito também, para fazer cursos que não vão utilizar depois. E daí ficaram quatro anos estudando, muitas vezes pegando dívida para se formar num curso que não vão usar depois, porque não está tendo um bom match ali desses dois, né? Não estão se preparando tão bem, não estão indo bem para o mercado de trabalho, o mercado de trabalho não está precisando, não estão tendo clareza na hora de entrar, de que curso escolher. Então, como é que essas decisões de capital social vão ser melhor feitas pelas populações e pelo governo em como guiar isso melhor, né? A terra chama muito de commons esse bem comum, né? O que é comum a todos, né? E tem toda uma política de como a gente vai utilizar melhor isso, como a gente vai ter esse sentimento de que o que é público começa a dar errado numa sociedade quando a gente sente que o que é público não é de ninguém. E o sentimento correto é quando a gente sente que o que é público é de todo mundo. E a gente deveria cuidar igual como se fosse nosso. E é algo que, por exemplo, o americano ele não tem da questão pública. Ele não tem esse sentimento que é dele e de todo mundo. O europeu já tem muito mais. Então, é como que a gente vai utilizar isso. Essa questão de cuidados commons é bem interessante. É. Aqui no Brasil, às vezes, algumas cidades a gente até nota isso aqui no Rio do Sul, Gramado, por exemplo. Mas aqui não é só. Ali é toda uma cultura, né? Ah, e também, enfim. Diego, assim, só para te avisar do nosso tempo aqui. A gente está chegando no fim, né? A gente está chegando no fim. Então, enfim, eu queria comentar um pouco contigo. Aqui, realmente, você... A gente podia falar e também pensei em trazer para o pessoal. Realmente, eu indico esse livro aqui do Sean Archer, né? E ele traz algumas dicas práticas também para a gente construir essa felicidade, né? Que a gente falou de várias alternativas aí. Eu vou falar algumas aqui, enfim, também fica à vontade aí, né? Porque a gente está assim, caminhando. Mas ele traz algumas dicas, assim, que eu acho importante para as pessoas pensarem, né? Adotarem, talvez, como estilo de vida, né? Para que isso possa gerar um benefício da felicidade, que ele tanto fala no livro, né? Três coisas, então. Meditação, né? Não é aquela meditação de ficar horas, nada contra, mas ele diz que a meditação, às vezes, por cinco minutos, práticas diárias, isso ajuda também a melhorar a energia, de reduzir o estresse, práticas de exercícios físicos regulares, né? Fazer ter atitudes intencionais de generosidade. Eu acho bem interessante escolher um dia da semana. Ele até traz um exemplo de que ele gostava muito de pagar o pedágio, né? Do carro que vinha atrás dele. Gastar o dinheiro de uma forma diferente, não em coisas, mas talvez em experiências ou com outras pessoas. Enfim, ele traz algumas dicas aí para a gente manter, construir essa felicidade. Como você colocou muito bem, eu achei extremamente relevante, a diferença entre alegria e felicidade, né? A gente, felicidade se constrói, tem que olhar para a sua vida, né? A nossa vida e a vida também das outras pessoas, mas fundamentalmente focando na pessoa, no indivíduo. Tem várias áreas da vida que a gente pode olhar e eu acredito, isso é uma crença minha, que sempre a gente pode melhorar, sempre aprender, né? Eu aprendi muito contigo hoje, né? Que bom, fico muito feliz também. Demais, demais. Aprendi muito, achei muito legal, assim, saber um pouco da tua vida, da tua experiência, todos os teus estudos, né? Quero ter a oportunidade de depois passar a academia, já te chamar um café aí para a gente poder ter uma conversa. Gostei muito, né? De aprender, assim, achei as tuas experiências fantásticas. Então, agora, te deixo aí um pouquinho antes de encerrar, então, assim, começar lá encaminhando para o final, Elio. Sim, acho que a gente tem dois, três minutos. Primeiro, acho que... Três minutos. Tem como salvar a live? A live vai ficar salva no perfil da Defensoria. Defensoria. Então, isso vai estar salvo ali, depois todo mundo pode ver depois. Para mim, é uma honra ter falado aqui, eu só tenho a agradecer o convite, é um super prazer, eu acho super relevante, super importante, eu sou um... Tenho uma admiração gigante pela Defensoria e sou um apaixonado do que eu faço, acho que dá para ver do jeito que eu falo, na vontade, na energia, espero que dê para passar isso, mesmo que por vídeo. Então, estou super feliz, estou super à disposição de todo mundo, eu posto bastante coisa no Instagram, tenho um canal do YouTube falando sobre isso, sobre dicas de felicidade, acho esse livro excelente, é o melhor livro em português sobre isso, está saindo um e-book meu daqui a pouquinho, deve sair semana que vem, ou daqui a uns 10 dias, que também é resumindo muita coisa, vai ser bem curtinho, então é legal, então estou à disposição para quem quiser vir falar comigo, e é isso, adoro dar palestra, adoro estar perto da galera, dando terapia, fazendo tudo, então é sempre um prazer, fico muito honrado com o convite, obrigado pela oportunidade. Então, eu também quero agradecer a participação de todas as pessoas que entraram aqui, deixar um beijo especial para a Caroline, Flávia, Aline, Elisângela, Venâncio, agradecer a participação, o carinho de todo mundo, né, e principalmente também agradecer o Diego a disponibilidade, né, e ter essa oportunidade dessa conversa, muito obrigada mesmo, eu agradeço a presença de todos, o carinho, e que a gente possa, né, minha mensagem, assim, final, é que as pessoas possam, de repente, também adotar algumas dicas e ser, adotar como um dos estilos de vida é a gratidão, achei muito lindo o que você falou, eu acho que realmente isso faz a diferença, né, na vida das pessoas, a gente ser grato por todos os momentos que a gente vive, inclusive até aqueles não muito bons, mas isso também traz algum aprendizado, alguma experiência, então eu queria te agradecer, né, e enfim, dar um tchau pro pessoal, muito obrigada a todos que nos acompanharam, foi uma alegria, uma felicidade mesmo, ter estado com todos vocês, muito obrigada, uma boa noite. Tá bom, valeu, beijo a todo mundo, tchau. Beijo, tchau.